A pesquisar a vida alheia Grita aqui, grita ali Leva, que fala mal deste, fala mal daquele Comenta isto Como é que Allah pode aceitar o teu jejum? Se o teu pensamento não jejuou Se a tua boca não jejuou Então, este é um grupo especial Então, no dia de Qiyamah Simplesmente Allah vai mandar alguém Chamar, não sabemos se é um anjo Seja lá o que for, mas a verdade Eles vão ouvir isto Aina sua imune Onde é que estão os jejuadores? Imagina, no meio de tanta gente Só eles é que são chamados Qualquer um começa a ver Estão ali, aqueles eram espaciais Eram espaciais Então, depois dizem que, olha Entrem para o Jannet Pela porta do Arrayán Então, o Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Diz Ninguém mais Além dos jejuadores Vai passar por aquela porta Quando eles entrarem Pela porta do Arrayán A porta será fechada Esta é a boa nova Que Allah está a trazer Que Allah está a nos mandar Por meio deste hadith Que Allah está muito satisfeito Com o jejum Se você quer agradar a Allah Principalmente no mês de Ramadão Não há melhor coisa Do que observar o jejum A partir deste mal Dos irmãos, o jejum Já não é pesado Já não é pesado Atenção Quando dizemos que O jejum para o crente Não é pesado Não significa que ele Não vai sentir sede Ou não vai sentir fome É ser humano Isso é normal Até o mais crente Com o takua lá no topo No dia de muito calor Ele vai sentir sede Como qualquer outro ser humano Então Quando você está A sentir muita sede E você sabe o que é isso De repente Encontras água Fresca Bem gelada Água fresca Pois vais bebendo Que tal a satisfação que sentes? Sentes uma satisfação E um alívio Então bebes a água Até te sentires Satisfeito Onde já não precisas Mais de água Chega, chega A quantidade de água Que eu bebi Já foi suficiente Quando atinges Esse nível de satisfação Em que já não precisas Mais de água Para beber Isso em árabe Chama-se Rayun Rayun Significa que Bebeste Água E atingiste O ponto de satisfação Em que já não precisas Mais de água Isso chama-se Rayun Foi precisamente O nome Deste estado De satisfação Que Allah Deu aquela porta Por onde vais passar Chama-se Arrayun Agora já sabem Porquê que a porta Chama-se Arrayun E outra coisa Atenção Estimados irmãos Voltemos um pouco No hadith O Nabi Sallallahu Aleyhi Vassallam Disse assim No Jannati Há uma porta Não disse Normalmente uma porta Não fica dentro da casa Por exemplo Temos aqui o Masjid Estamos a ver a porta Onde é que está? A porta não está dentro do Masjid Nem está fora do Masjid Está num local De separação Entre o exterior E o interior A porta está ali Então logo Deste Lil Masjid Babun A mesquita tem Porta Agora Quando você diz Fil Masjid Babun Na mesquita Há uma porta Significa que a porta Está dentro Pelo menos E a língua árabe Nos ensina E o hadith Não disse Inna lil jannati Babun Disse Inna fil jannati Babun No jannat Há uma porta Quer dizer Você entra no jannat Depois apanhas a porta É estranho A porta É para entrar Em algum sítio Então por que Que o nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Disse No jannat Existe uma porta E os alunos Explicam Que só naquela Porta O conforto Que o jejuador Encontra E os prazeres Do jannat Que ele encontra Só na porta É como se estivesse Dentro do jannat Ainda não entrou Mas já tem Todo tipo de prazer Só na porta Até a sua visita Quando alguém te visita Não te espera Na porta com comida Não Primeiro manda-te entrar Depois o resto Vais encontrar Lá mesmo na mesa Mas o caso Do jannat É diferente Allah De tanto gostar Dos jejuadores Manda Os prazeres Do jannat Esperaram Pelos jejuadores Precisamente Na porta Ainda não entraram Quer dizer Até se me pedisse Até se me dissessem Olha Você não entra No jannat Só fica aí Na porta Já era suficiente Agora Se todos Aqueles prazeres Encontras Na porta O que é que Esperas encontrar Lá dentro É maior Estimados irmãos Mais uma vez Depois destes Incentivos Alguém vai sentir Preguiça mesmo De jejuar E perder Esta oportunidade Não Não é uma Dores de cabeça Que vai me impedir De jejuar Vou fazer O maior Sacrifício Para não perder Esta oportunidade Então Ninguém mais Entra Depois deles Entrarem Esta é a boa nova Que o hadith Está a trazer Para nós Sobre o jejum E o valor Que o jejum Tem Principalmente O jejum De ramadão Então Quando Allah Dá-nos Esta oportunidade De ramadão Porque não Temos certeza Se vamos Alcançar O próximo ramadão Não temos certeza Se este mesmo Que nós iniciamos Vamos acabar Não temos a certeza Se o dia de hoje Que começamos Com o jejum Se vamos Terminar Com o iftar Então É bom Aproveitar O momento Então Quando os Jejuadores Entrarem Pela porta De Arrayan Estimados irmãos Vocês não Imaginam O nível De satisfação E alegria Que eles vão ter Só de verem Toda aquela Honra Com que Allah Lhes agraciou Não imaginam A satisfação Deles Isto Concretiza Aquilo que O Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Diz Num hadith O jejuador Tem dois Momentos De satisfação Que ele Fica feliz Quando ele Quebra o jejum Chega a hora De quebrar o jejum Hora de maghrib Ele quebra o jejum Ele fica feliz MashaAllah Alhamdulillah Hoje consegui Allah permitiu Me chegar até aqui Durante o dia Estava de jejum Agora posso comer Posso beber Ele fica feliz E outra satisfação É quando ele Se encontrar Com seu senhor No dia de Quiamat É este momento Em que ele vai Passar pela porta De Rayan Chamados irmãos Como é que ele Não vai ficar satisfeito Primeiro Foi-lhe anunciado Foi-lhe anunciado Que ele é do Jannat Já sabe Que eu agora Vou para o Jannat E no meio De todos aqueles Que vão para o Jannat Ele recebeu Um chamamento Especial É um convidado Especial De Allah Qual é a prova? É o único Dentre todos aqueles Que vai passar Pela porta Privada Porta especial Só para os jejuadores Já podem imaginar A tamanha satisfação Que vai tomar Conta dele Por esta razão Estimados irmãos Queria só trazer Este hadith Para Ser um incentivo Para nós Não só para Termos Um incentivo Para jejuarmos Mas também Para agradecermos Os grandes favores De Allah Subhanahu wa ta'ala Aقول Aقول Do Aقول Ajust Anthony Allah And Fais Aztur 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 Amém.